Líderes do mundo todo estão na África do Sul na homenagem a Nelson Mandela. Trago aqui o sentimento de profundo pesar do governo e do povo brasileiros e tenho certeza de toda a América do Sul. Mais de 400 cursos de pós-graduação no Brasil tem qualidade considerada internacional. E veja também, safra de grãos no país deve ultrapassar 195 milhões de toneladas. A produção de soja cresceu mais de 10% em relação à safra passada. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais incentivos para a prática esportiva. Mais de 260 municípios de todo o país vão receber centros de iniciação ao esporte. E a segunda reportagem especial sobre o programa Luz para Todos. Hoje você vai ver como a luz mudou o dia a dia das pessoas que moram num assentamento da Reforma Agrária em Goiás. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 90 chefes de Estado de todo o mundo, além do povo africano, estão em Janasburgo, na África do Sul, para dar o último adeus a Nelson Mandela. As homenagens seguem até domingo. No discurso, em homenagem a Mandela, a presidenta Dilma Rousseff falou que o líder sul-africano conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano, o fim do Apartheid. A reportagem é do enviado especial à África do Sul, Paulo La Sálvia. Mais de 90 chefes de Estado no início do funeral do maior líder da África no século XX. Do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff saiu acompanhada dos últimos quatro ex-presidentes, José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Os chefes de Estado foram prestigiar Nelson Mandela, herói da luta contra o Apartheid na África do Sul. Regime que separava e negava aos negros os mesmos direitos dos brancos. Neste longo caminho para a liberdade, Mandela ganhou o respeito de todos. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos e, em 1993, dividiu o Prêmio Nobel da Paz com o último presidente branco da África do Sul, Frederic de Clare. Esta longa resistência e superação do Apartheid já renderia ao líder africano um lugar de destaque no século XX. Mas Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro sul-africano entre 1994 e 1999 e deu uma lição ao mundo ao integrar uma nação que, durante quase cinco décadas, viveu sob o regime de perseguição e ódio racial. Por toda essa trajetória, o funeral de Nelson Mandela vai até domingo na África do Sul. No Soccer City, estádio da final da Copa do Mundo de 2010, nem a chuva espantou as milhares de pessoas da cerimônia religiosa de despedida do líder africano. A emoção tomou conta dos familiares de Mandela. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o líder ensinou que vale a pena lutar pela liberdade, democracia e justiça. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que Mandela entendeu que o melhor caminho para a África do Sul era a reconciliação sem ódio. Já a presidenta Dilma Rousseff disse que o líder sul-africano conduziu com paixão e inteligência um dos processos de emancipação mais importantes do ser humano na história contemporânea, o fim do Apartheid. Ele soube fazer da busca da verdade e do perdão os pilares da reconciliação nacional e da construção da nova África do Sul. Devemos reverenciar esta manifestação suprema de grandeza e de humanismo representada por Nelson Mandela. Sua luta transcendeu suas fronteiras nacionais e inspirou homens e mulheres, jovens e adultos, a lutarem por sua independência e pela justiça social. Dilma Rousseff também defendeu que o combate de Mandela e do povo sul-africano virou um modelo, não só para a África, mas para todos os povos que lutam pela justiça, liberdade e igualdade. Trago aqui o sentimento de profundo pesar do governo e do povo brasileiros e tenho certeza de toda a América do Sul pela morte desse grande líder Nelson Mandela. Madiba, como carinhosamente vocês o chamaram, constitui exemplo e referência para todos nós. Os acordos para facilitar o comércio entre os países, assinados na semana passada pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, foram avaliados hoje em Brasília pelo Ministério das Relações Exteriores. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O objetivo das negociações é permitir a ampliação da participação do Brasil no mercado internacional. Durante a conferência realizada semana passada lá em Bali, foram firmados diversos acordos no sentido de desburocratizar e simplificar o comércio entre os países. A ideia é de que, por exemplo, a submissão de documentos seja padronizada e simplificada e de que as mercadorias passem menos tempo na alfândega. Uma iniciativa que já vinha sendo debatida pelo governo brasileiro também entrou em pauta lá na conferência em Bali. É um portal na internet que se chamaria Janela Única e que facilitaria e tornaria mais rápido o procedimento de embarque e desembarque de bens. O diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores, Paulo Mesquita, esteve lá na conferência e deu detalhes hoje para os jornalistas. Esse portal servirá como única interface para o importador ou exportador também, porque em alguns casos também existe anuência na exportação, para que ele obtenha ou faça todos os procedimentos num único portal. Então, é um elemento de simplificação e de agilização, porque o portal permite ver também quanto tempo leva cada um dos procedimentos. No caso do Brasil, a grande maioria dos nossos compromissos serão do tipo categoria A, ou seja, nós colocaremos em vigor a maior parte dos compromissos do acordo imediatamente. E alguns deles nós requereremos mais prazo. O acordo de facilitação de comércio entra em vigor imediatamente para os países desenvolvidos. No caso dos países em desenvolvimento, esse prazo é maior. Para o Brasil, vai ser entre um e dois anos, que é o período de entrada em prática do portal brasileiro Janela Única. Renata. O Fórum Mundial de Direitos Humanos começou hoje em Brasília e vai até o dia 13 de dezembro. Mais de 10 mil pessoas se inscreveram para o evento. Quem está lá e tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O Fórum Mundial de Direitos Humanos está nas principais redes sociais e vai ser transmitido também ao vivo por uma emissora. de rádio, a Rádio Mandela, que pode ser sintonizada pelo site do evento, que também traz a programação completa do encontro. O site é www.fmdh.sdh.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações e daqui a pouco a NBR transmite ao vivo o show da cantora Daniela Mercury na abertura do Fórum dos Direitos Humanos. Bom, e o Brasil pode se tornar o maior produtor de soja do mundo. Segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a soja teve um crescimento de 10,5% em relação à safra passada. O clima ajudou e o produtor embalou no campo. A produção de grãos da safra 2013-2014 aponta resultados positivos. Quase 196 milhões de toneladas, aumento de 4,8% em relação à safra passada. O Brasil continua explorando o seu potencial de crescimento da produção. Isso se deve aos fortes preços no mercado internacional, ao consumo e também à abertura de novos mercados. Isso traz estímulo para o produtor e também as linhas de crédito disponibilizadas trazem cada vez mais segurança para o produtor. A área plantada de grãos cresceu 3,6%. Saiu de 53 milhões de hectares na última safra para 55 milhões esse ano. O destaque desta vez foi para a soja, que teve crescimento de 10,5% em relação à safra passada e produção estimada em 90 milhões de toneladas. A soja apresentou também crescimento de 6% em área plantada. De acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, se a estimativa de produção se confirmar e continuar positiva, o Brasil poderá se transformar no maior produtor mundial de soja nos próximos anos. Pelo primeiro ano nós vamos conseguir se continuar confirmando o clima da forma que está, o ânimo do próprio produtor que está quase concluindo o plantio. Nós vamos superar os 90 milhões de toneladas e devemos sim superar os Estados Unidos. Outras culturas como arroz, feijão e algodão também apresentaram aumentos em relação à área plantada e à produção. Para o trigo, produto que normalmente, além de plantar, o Brasil também compra de outros países, segundo o diretor de Política Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, há uma tendência de aumento na produção de 22%, se as condições climáticas continuarem favoráveis. O clima está bastante estável, a expectativa é que nós tenhamos normalidade durante o desenvolvimento da cultura, com algumas regiões que poderá ter um excesso, mas nada que comprometa a qualidade da cultura. O único receio, às vezes, fica em relação ao momento da colheita, mas nós acreditamos que essa safra terá uma excelente produtividade. Um local para formar futuros atletas. Os centros de iniciação ao esporte vão oferecer toda a infraestrutura em mais de 200 municípios de todo o país. Hoje foram anunciadas a construção de 285 unidades. Os centros de iniciação ao esporte são espaços para formar atletas de alto rendimento em locais de maior vulnerabilidade social. A ideia é identificar e capacitar esses futuros atletas. Serão construídas 285 unidades em 263 municípios de todas as unidades da federação. O Ministério do Esporte vai fornecer o projeto padrão para as prefeituras, que escolheram entre três modelos, de 2.500 metros quadrados, 3.500 e 7.000 metros quadrados. Todos vão contar com a estrutura básica, composta por ginásio com quadra poliesportiva e arquibancada para 177 lugares. O modelo de 3.500 metros terá também uma quadra externa, ao lado do ginásio. Já o modelo de 7.000 metros quadrados terá estrutura para a prática de atletismo, como pista de corrida, salto à distância e arremesso de peso. Para fazer essa seleção, a gente então levou em consideração se o terreno de fato está apto à construção, se esse centro está localizado em áreas em que a população é carente, é uma população vulnerável, pobre, de maior, de baixa capacidade. E é pelo tamanho das cidades. Claro que cidades maiores, com população maior, teve uma quantidade maior de equipamentos e outras cidades menores. Mas nessa seleção, o importante é que todas as unidades da federação têm municípios contemplados. Os centros de iniciação ao esporte, o CIE, vão ser o maior legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A ideia é que os centros sejam também usados como extensão do ambiente escolar e ligados a programas como o Atleta na Escola e Segundo Tempo. Escolhemos o equipamento que pudesse ser útil para o esporte de alto rendimento, para o esporte educacional, para o esporte de inclusão social, para o esporte de entretenimento. Ou seja, um equipamento multiuso, ele é adaptado para o esporte olímpico, mas também para o esporte educacional e de lazer. Pode alcançar até 3 mil pessoas por semana numa comunidade e isso também é parte do legado olímpico, ou seja, construir a infraestrutura para a prática do esporte no Brasil. O investimento total será de R$ 967 milhões e faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Não será exigida a contrapartida financeira dos municípios, que vão ficar responsáveis por disponibilizar o terreno para a implantação do projeto. As prefeituras também vão firmar o compromisso para criar um plano de ação e uma política para o desenvolvimento do esporte. A lista dos municípios que vão receber os centros de iniciação ao esporte está no site do Ministério do Esporte. E o ministro do Esporte disse que na próxima quinta-feira será realizada uma reunião para discutir segurança nos estádios. Segundo Aldo Rebelo, a violência do último domingo entre torcedores do Atlético Paranaense e Vasco deve ser reprimida. Eu acho que o centro da agenda deve ser a punição aos responsáveis pela prática de atos violentos, como prevê o estatuto do torcedor. A prisão, muitas vezes, os órgãos de segurança alegam a dificuldade de não ter delegacias onde acomodar todos os presos. Daí que as prisões não são efetuadas ou são efetuadas em número muito abaixo do número de envolvidos, como vimos em Santa Catarina. Dezenas de envolvidos e apenas três presos. Houve ali uma tentativa coletiva de homicídio que deveria resultar numa prisão ampla dos envolvidos. Mas, muitas vezes, os setores de segurança alegam que não há espaço nas delegacias para acomodar tantos presos. Então, daí, talvez, a necessidade de uma delegacia especializada, que atue na proximidade do próprio Estado, de um juízo especializado também nesse tipo de crime. Em três anos, o Brasil aumentou em 23% o número de pessoas com pós-graduação. São mais mestres e doutores produzindo conhecimento científico para o desenvolvimento do país. 406 programas de mestrado e doutorado no Brasil têm qualidade internacional. Os cursos receberam as notas máximas 6 e 7 na avaliação trienal 2013 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Isso significa que 69% dos cursos mantiveram o conceito anterior. 8% tiveram uma redução e 23% tiveram uma cresce. Portanto, o sistema, como um todo, evoluiu em direção à qualidade. A ampla maioria manteve o conceito que já tinha. 23% melhoraram o conceito e apenas 8% tiveram redução de conceito. Segundo o ministro, houve uma desconcentração dos programas de pós-graduação e expansão da região sudeste para áreas mais carentes de mestrados e doutorados. A região norte teve um crescimento de 40%, o centro-oeste 37% e a região nordeste 33%. Nós estamos tendo uma importante desconcentração em relação a centro-oeste, norte e nordeste, que eram as regiões com mais carência de ensino superior de uma forma geral e também de pós-graduação. E isso é muito importante para a gente poder manter também a expansão da graduação acompanhada por esse esforço da pós-graduação. Um dos programas com nota máxima foi o de Antropologia da Universidade de Brasília. O curso tem 40 anos e tem recebido sempre boas notas na avaliação. Nós selecionamos muito bem os nossos alunos. Nós temos um corpo docente absolutamente dedicado ao programa. Essas notas máximas que nós recebemos desde o início, ou seja, ao longo desses 40 anos, são gerações de professores que passaram por aqui, que sustentaram essa vocação, uma produção alta, periódicos, livros, dedicação aos seus orientandos e também ao apoio que a gente recebe das agências de fomento do governo brasileiro. Para mais informações sobre essa avaliação, basta acessar o site da Capes. Hoje, na segunda reportagem especial do Luz para Todos, você vai ver como a energia elétrica mudou o dia a dia de pessoas que moram num assentamento da reforma agrária em Goiás. O fim do motor a diesel e a chegada da eletricidade trouxe mais desenvolvimento, produção e economia. De toda a comida que chega à mesa do brasileiro, 70% vem da agricultura familiar. Para produzir todo esse alimento, os agricultores precisam de terra, equipamentos e água. E para irrigar a plantação, tem que ter uma fonte de energia. Ter energia elétrica produzia com diesel, com motores estacionários, motor a diesel. Só que para conseguir irrigar alguma coisa com motor a diesel, tem que ser muito grande. Então o consumo de diesel era uma coisa absurda. O preço que está a óleo de diesel hoje, você imagina o motor a diesel ficar aí ligado 10, 8 horas por dia, um motor de escândalo. A gente morava aqui com motor de escândalo. Até 2003, 2 milhões de famílias no campo viviam sem energia elétrica. Tomar banho na água fria, mas agora tem a água quente. A gente tinha as vacas aqui, né? Nós estávamos construindo o barracão e as nossas vaquinhas já estavam aqui. Mas como nós não tínhamos um congelador, nada aqui, nós tirávamos o leite. Quando dava de descer com a caminhoneta, nós desciamos. Quando não dava, nós tínhamos que levar a pé, nas costas, e nós levávamos lá na sede onde nós estávamos, onde tinha o nosso congelador, que tinha luz lá, né? A gente já tinha feito inscrição para o luz no campo, que na verdade era um programa do governo, mas que o proprietário tinha que pagar. O assentado, no caso, teria que pagar. A princípio, 30% já à vista e financiaria o restante. Os 70% seriam financiados, né? Mas a gente viu que muita gente nem acreditava nesse sonho, porque não tinha condição de pagar. Nesta chácara, num assentamento na cidade goiana de Padre Bernardo, o programa Luz para Todos chegou em 2005. Não acreditaram que existia um programa de governo que ia trazer energia, que é muito caro. O dia que o caminhão de postes, né, da empresa que ia prestar o serviço aqui, chegou lá, todo mundo do assentamento ficou sabendo. Até os vizinhos, que não eram do assentamento, ficaram sabendo, queriam saber o que é isso. Porque foi tanto foguete aqui que era de arrepiar. Com a energia elétrica, foi possível aposentar o motor a diesel. E o dinheiro economizado com o combustível foi investido em melhorias para aumentar a produção da chácara, que passou de 1.500 caixas de hortaliças para mais de 4 mil caixas por mês. Eu gastava isso em 2003, 5 mil reais por mês. Hoje eu pago uma conta de 1.200, 1.300 contas por mês de energia, 5 vezes menos que eu gastava de diesel. E produz, e rigo o dobro. Tem mais essa aqui, com a energia também eu ampliei, né. Eu fui podendo ampliar muito mais, com o que eu fui diminuindo na questão do custo. Então, se baixa o custo, aumenta o lucro. Aumenta o lucro, o produtor acha que ganha mais se ele plantar mais, né. Ele nunca acha que ganha mais se ele pôr o dinheiro no bolso. Ele acha que tem que aumentar. Então, a gente hoje planta, acho que, três vezes o que plantava antes. O casal de agricultores aposentados que moram em Matelândia, no Paraná, também comemorou a chegada do Luz para Todos. A eletricidade também levou conforto para dentro de casa. Nós temos o freezer, temos forno elétrico, temos tudo. Magna, a roupa, magna, a louça, tem tudo. Televisão, rádio, tudo. Tudo ligado, tudo na luz. E são coisas que eu penso, assim, pelo menos, para nós que já temos, sendo idosos, são coisas necessárias. Além disso, nós temos até um aparelho de gravação aí de música, que também é tocado a luz. São dez anos levando energia elétrica para assentamentos da reforma agrária, aldeias indígenas e comunidades remanescentes de quilombos. Nesse período, além de dar aos moradores dessas localidades a possibilidade de implementar melhorias que garantem maior produtividade na agricultura e mais conforto nas residências, o Luz para Todos também trouxe de volta para o campo cerca de 150 mil famílias. E quem hoje tem energia elétrica na zona rural não quer sair de lá. Chove na minha horta, como se diz, né? Na minha horta sempre chove. Olha aí, ó, está chovendo. Amanhã, na terceira reportagem especial do programa Luz para Todos, vamos saber qual o impacto do programa na cidade de Uauá, na Bahia. Vamos mostrar a mudança na economia local com o aumento da renda e na geração de empregos e o acesso a serviços em pequenas comunidades. Você vai conhecer a produção de cosméticos que é extraído da palma, produto que ainda hoje serve de alimento para os animais. Além da qualidade de vida e do desenvolvimento, a energia trouxe confiança e abriu os horizontes profissionais para os moradores. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A seguir, daqui a pouco, na nossa programação, você acompanha o show da cantora Daniela Mercury na abertura do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Não perca! Não perca!